E uma coisa que eu sempre comento assim, olha, o Brasil é o único lugar no mundo, acredite no que eu estou te dizendo agora, o Brasil é o único lugar no mundo onde o sujeito quer te ensinar a ser milionário, mas ele não é. O Brasil é o único lugar no mundo onde o sujeito diz assim pra você, olha só, vem comigo que eu vou te ensinar a juntar um milhão de reais, ou eu vou te ajudar a ganhar um milhão de reais. Aí você pergunta pra ele, você já conseguiu? Ele te diz, ainda não, mas eu tenho um método pra isso. Então qual é o nome disso? O nome disso é incongruência, ou seja, o sujeito está querendo te ensinar algo que serve pra você e não pra ele. E se servisse tanto, por que ele não utilizou ainda? É como aquele sujeito que diz o seguinte pra você, olha, eu sei os números da loteria, mas joga você que eu não estou afim de gastar dinheiro não. Ora, se você sabe o número da loteria, joga e ganha, é ou não é? E por que eu estou te explicando tudo isso? Por que o Brasil é o único lugar do mundo onde as pessoas vendem muitas vezes aquilo que elas necessariamente não fazem? Elas vendem aquilo que necessariamente elas não alcançaram ainda. E aí você pergunta assim, muitas vezes, Súlio, então a culpa é dessas pessoas que vêm, né? Eu não diria que a culpa é delas, né? Eu acredito que a culpa é de quem compra. Porque esse é o maior desafio. Como é que você se permite adquirir um produto onde existe um contexto de total inconsistência, incongruência, tamanha? Para e pensa um pouquinho se isso faz sentido. Então muitas vezes o erro não é daquele que criou, né? O erro é daquele que alimentou esse processo, que acabou fomentando esse processo. Por que eu estou te explicando tudo isso? Porque aqui nós estamos trabalhando esse processo de você trabalhar o processo de auto-coach. E por que eu acredito muito fortemente nisso? Pelo seguinte, se você não desenvolver as suas capacidades, Se você não tiver o seu processo de autoconhecimento de maneira profunda, dificilmente você vai conseguir apoiar outros a chegarem, a conseguirem chegar a um processo de reflexão, de desenvolvimento e de aprofundamento. Então eu sempre digo o seguinte, olha, primeiro, foca em você. Isso é uma coisa que eu sempre digo para essa sala quando ela está lotada de alunos. Eu viro para a sala e sempre comento, galera, presta atenção e pensa numa coisa. Pensa como você pode se desenvolver. Se você tiver o seu processo de desenvolvimento em dias, em dia, perdão, você vai conseguir apoiar outras pessoas a se desenvolverem. Agora, se você não entendeu e não passou pelo processo ainda, se você não fez esse processo de auto-coaching, dificilmente você vai replicar isso. Dificilmente você vai conseguir aplicar isso em outras pessoas. Por isso, a importância de começar pelo processo de auto-coaching, de autoconhecimento. Entenda, tá? Existe uma esteira de desenvolvimento para que as coisas aconteçam. Existe uma ordem cronológica para que as coisas aconteçam. Como tudo na vida é cíclico, cresce e se transforma, o nosso processo de desenvolvimento, ele existe um passo a passo. Ele existe uma forma e essas coisas não podem ser atropeladas. Não existe maestria em algo se você sequer começou a fazer algo. Se você sequer começou a desenvolver algo. Então, peraí, eu sou expert em autoconhecimento alheio, mas eu não me conheço? Deixa eu entender isso. Deixa eu entender um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu compreender como é que isso funciona. Porque para mim não soa um tanto quanto legal. Então, por que a importância do autoconhe para a gente fechar esse tema? Porque você precisa primeiro trabalhar com você. Ser a prova viva do funcionamento da metodologia. Ser a prova viva da metodologia agindo e trazendo o resultado para você. Ser a prova viva da metodologia transformando a sua comunicação, transformando a sua forma de se relacionar, transformando a sua forma em todos os aspectos que você busca a interação, seja com um contexto pessoal ou até num contexto profissional. Entende? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.